Boa tarde, muito boa tarde, eu vos falo aqui em nome de Jesus, este vídeo vai para o canal do nosso querido irmão evangelista Eliezer A paz do Senhor, muito boa tarde, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Eu falo daqui diretamente de Mascote Bahia, do Córrego do Peixoto, aqui em Mascote Bahia, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, participe, inscreva no canal do nosso querido evangelista Eliezer Curta aí as páginas, curta os vídeos, sempre esteja ouvindo os louvores e as mensagens motivacionais, amém? A paz do Senhor, muito boa tarde, quero deixar outra palavra aqui em nome de Jesus Isaia 59 nos diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a tua oração Para que não possa ouvir o teu clamor, o Senhor está ouvindo o teu clamor e Ele está mudando o quadro da tua história Ele está mudando em nome de Jesus a tua situação Deus está mudando hoje o teu problema Eu não sei se é porta de emprego ou se é enfermidade que está se passando por você Mas Deus está entrando com providência com tudo Não te preocupa, não temas Ainda que passaste pelo vale das sombras e da morte, o Senhor meu Deus é contigo E quando passarei pelas águas e pelo fogo, os rios não te submergirão e nem o fogo te queimarás Porque o Senhor é contigo, é comigo, é com todos nós A paz do Senhor, boa tarde Eu sou o irmão Bruno Silva, daqui de Mascote, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor